Caminhos, tradição, as tuas obras, Senhor, todo poderoso, justos e verdadeiros são, teus caminhos. Ó rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó rei das nações, quem não temerá, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó rei das nações, quem não temerá, quem não temerá, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém?